Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, já deixa aquele like do lado, compartilha, se inscreve e ativa o gostinho só bora pra mais um vídeo SHINE é underline SZ, só bora SHINE, faz tempo que não vai ajustar, mano Dance comigo, Tanjiro e Nezuko Demon Slayer SHINE, arroba KSZ Ué, tá, será que é parceira dele? Porque quem tá cantando vai ser provavelmente a parte da Nezuko, vai ser essa KSZ KSZ Deve ser uma mina pelo jeito Cara, eu vou me inscrever no canal dela, tem 740 inscritos, galera KSZ, é só você entrar no canal do LexClaire, do LexClaire, do Do SHINE que você vai clicar, já fala do LexClaire Se você entrar lá, tá o arroba no título do vídeo dela, do vídeo do SHINE É só você clicar naquele arroba e vai entrar direto no canal dela, bora se inscrever, dá seu apoio Produção MTCHLR Dá aquele like bolado, lançou dia 22 Já tá com 15 mil views, carai, só bora e roda a vinheta Voltando aí, só bora galera, 3 minutos e 31, bora, que eu tô ansioso, dance comigo, Tanjiro e Nezuko Né, mas aí, vamos ver o que o SHINE preparou Carai, 23 mil inscritos, SHINE tá voando Play Caralho 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 Mano, arrepio Que a foda Caralho Caralho Pior que não ter nada é ter apenas solidão E sempre tivemos um ao outro aqui Olha essa pina! Vai tomando os olhos! Será que é a irmã dele na vida real? Quer a XZ também? Eu conheço todos os meus sonhos Mano, é a irmã do Skyli? Mas estão em todos, juro que estão em todos Mas é que sou um tom da sede e pedem pra ligar como for E mesmo que a lua nos cerque, ainda temos um Então dance comigo, brilhe comigo como o sol, como o sol Não tenho mais nada pra perder Eu farei de tudo por você Então dance comigo, brilhe comigo como o sol, como o sol Eu estarei lá quando achar que é o fim Se estivermos juntos nada é tão ruim Assim... Assim... Eu estarei lá quando achar que é o fim Se estivermos juntos nada é tão ruim Assim... Me pergunto quanto tempo eu vou conseguir te segurar Te ver assim faz o meu peito apertar Me fala mãe o que eu posso tentar Escuta a minha voz e descansar Lembra de quando era criança Que tudo era tão doce quanto a canção de Eninã Eu sei que não vai desistir Quando olhar nos meus olhos e que eu tô aqui Foi naquele momento que eu percebi Quem tava ali chorando não era o Oni Eu sei que era você, então jura pra mim Enquanto eu tiver forças eu te protegi Melhor que eu não tiver ainda eu vou me reerguer Somos filhos do céu, só eu e você É tudo por você É tudo por você Então dance comigo, brilhe comigo como o sol, como o sol Não tenho mais nada pra perder Eu farei de tudo por você Então dance comigo, brilhe comigo como o sol, como o sol Eu estarei logo quando achar que é o fim Se estivermos juntos nada é tão ruim Assim... Assim... Eu estarei logo quando achar que é o fim Se estivermos juntos nada é tão ruim Assim... Mano, é tua irmã, só por favor Mano, é a irmã... Não, só... Não é possível, é a irmã do Charly, mano Porque é KSZ também É muita coincidência Pra ser só uma amiga Só um... Uma garota que faz parceria E... Mano, a suavidade na voz dos dois, mano Não é... É inegável, mano Eles devem ser pelo menos primos Uma coisa assim E se fosse irmãos Melhor ainda Porque... Mano, daí dá uma conexão muito maior Entre o Tanji e o Nezuko Por ser dois irmãos cantando Caralho Parece que dá uma emoção a mais, tá ligado? Parece que dá pra sentir esse amor... É... De irmãos entre os dois Será que são irmãos, mano? É certeza Ou é irmão Ou vai ser a namorada dele cantando Pode ser uma possibilidade Essa garota pode ter feito um canal porque É a namorada dele E ela canta bem pra caralho Como vocês viram, mano E daí ele deve ter insistido E acabou criando um canal também Mas, mano O canal dela tem dois vídeos Se não me engano Nossa, vou ter que ver esses vídeos Vocês querem que eu reage o canal dela? A força de um trovão Eu vou reagir em live, galera E a... Mano... Ela cantou Arima Kosei A luz na escuridão Ah, não Meu Deus, seu... Cara, qual é essa voz? Se ela fez um rap de Arima Kosei ainda Essa mina É impossível não chorar, mano Eu vou ter que ir aí 741 inscritos, mano Na moral da... Inscrever Ativar o sininho Cê é louco K, S, Z K maiúsculo A Espaço S maiúsculo Z Não tem dificuldade Quatro letrinhas só Então só bora Espero que não gostar do vídeo, mano Deixa aqui o like pra se inscrever Mano, eles são irmãos, né? Porque eu vou ficar com essa dúvida Eu vou perguntar aqui no vídeo Caramba Melhor Melhor Som do Canal Eu senti Algo Diferenciado Em vocês Dois Cantando Vocês São Ah, vou ter que perguntar Desculpa aí, Xana, mas vou ter que perguntar Vocês são irmãos? Me perguntar, Xana Xana, depois você me responde nesse comentário Se você não respondeu no teu comentário Do teu vídeo Você vai me responder aqui Eu quero saber É isso Pra gostar do vídeo Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho E falou